Um ataque de abelhas, paralisou a partida entre o espanhol famosão, Carlos Alcaraz, e o alemão Alexander Sverev, na manhã desta quinta-feira, no torneio de tênis de um Indian Wells dos Estados Unidos. Os jogadores estavam no segundo set, aliás, estavam no terceiro, estavam a um jogo. É, estavam a um. É, no terceiro. Dez sete minutos de jogo. É, quando o enxame foi em direção ao espanhol e aos árbitros. É. A partida foi cancelada imediatamente. Não, no começo ele estava reclamando, mas eles estavam querendo cancelar a partida. É, mas é, para a gente pular os capítulos. Cara, tinha muita abelha na quadra. Não, começou a dar muita abelha na quadra. Tem as imagens na internet, é um negócio impressionante. E atacar ou ao caralho, depois atacou o outro cara. O Sverev, inclusive, disse que no começo, não, não veio abelha nenhuma. Não, 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 pode continuar. Depois elas vieram e foi todo mundo embora. Cara, essas abelhas voaram sobre o estádio inteiro, foram na direção das câmeras de TV, aí elas se alojaram num negócio de televisão, um negócio de iluminação de TV e tal. Bicho, rolê aleatório total, chamaram o apicultor. Apicultor. Os caras devem ter falado, como é que nós vamos resolver? Ah, chama o apicultor. Apareceu no meio da quadra de Indian Wells um apicultor. Olha aí. Um apicultor. O cara levou, ele levou um, é o Lance Davis, ele ficou famosão. A arquibancada bateu palma pra ele. Nasce uma estrela. Nasce uma estrela. Foi assim que falaram. Ele usou um aspirador especial lá pra puxar as abelhas todas e tal. Aí foi embora, as abelhas tudo indo embora e tal. Ele aplaudiu. Ele chegou e saiu como herói. Um rolezaço aleatório. Pra câmera mostrava o Bill Gates, um jogo com as abelhas na frente. Tinha uma mulher com a camisa de abelha rainha, meu. Sem querer que ele ia. Olha que coisa aleatória, bicho. Sem querer. A narração foi maravilhosa. E, enfim, uma hora depois o jogo voltou. Voltou o jogo. E o Alcaraz ganhou. Teve esse episódio todo aí, exatamente. O Alcaraz ganhou. Só tem que ficar atento lá, viu? Tem, né? É, quando o mel e o jogo é bom, a abelha sempre volta. Tem uma boa. Tem uma boa. Essa é a São Pão de FM. Pão de FM.